Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, tudo certo? O que conta? De bom! Quinta-feira, hein? Opa! Coringão ganhou ontem, hoje tem palmeiras e Red Bull. Me dá asas! Muito bom! E aí, tá tudo certinho? Dormiu bem? Então tá bom, vamos pra nossa caminhada de hoje e o conteúdo. Aliás, antes de falar o nosso conteúdo, eu recebi uma ligação ontem. É muito legal esse trabalho que eu tô fazendo na internet. Que tá chamando a atenção das pessoas. Aqui em Sorocaba, estamos criando os vídeos geolocalizados. Depois você coloca na busca do Google aí, vídeo geolocalizado. Você vai ver o que eu tô fazendo. Eu coloco a empresa, o segmento dela, no busca do Google. Depois faz um teste aí. Coloca bacalhau Sorocaba. Como é que você saiu à noite aí pra jantar e queria comer bacalhau? Você vai na busca do seu celular, do Google. Bacalhau Sorocaba. Repare aí, ó. Aparece, em primeiro lugar, uma empresa e um conteúdo criado pela nossa produtora. Depois você dá uma olhadinha, tá? Vídeo geolocalizado. De repente tem uma empresa aí de um amigo que tá precisando fazer uma divulgação pela internet. Você vai ver que legal esse belo trabalho. Já tem um monte de empresas aqui em Sorocaba. Vamos para o conteúdo e a palinha de hoje. Parque Campolim. Ah, eu ia falar, esqueci. Deixa eu parar a música aqui. O que eu ia falar? Porque uma pessoa me ligou e falou... Jarbas, a gente vai fazer um empreendimento imobiliário. Uma incorporadora, tá? A gente vai fazer um empreendimento imobiliário em Sorocaba. E aconteceu uma reunião no Rio de Janeiro com um dos proprietários da empresa. Falando tanto do Parque Campolim, no Parque Campolim, onde é que fica isso, como é que é. Coloca no busca do Google aí, Parque Campolim Sorocaba. Aí, o que aconteceu? Só apareceu euzinho. Nas primeiras buscas do Google e do YouTube. Aí ele falou, cara, é um block parque bonito, que lugar legal. Aí eu parei para pensar... Está acabando isso, né? Nas grandes cidades, né? Não tem mais parque assim, não tem... Está tudo virando cimento, cara. Eu passei anos na minha vida sem ter um lugar desse para a gente caminhar, para a gente ver. Você reparou? Está feia a coisa, né? Mas fazer o quê? Mas aí essa incorporadora disse que vai criar um empreendimento imobiliário o ano que vem. E queria saber como que era esse Parque Campolim. E gostaram do que viram, né? Fala a verdade. Vamos então para a palinha de hoje. O Coringão ganhou. Hoje tem Palmeiras contra o Red Bull. E você sabe, na Rádio Futebol, viu? Palinha de hoje. Ó. Quantas vezes você andava na rua, sentia perfume daquela pessoa? Quantas vezes você olhou para uma paisagem, uma foto, e não se imaginou lá com alguém que você gosta muito ao seu lado? Lembra quantas vezes você voltou naquele lugar, onde você comou uma das fases mais legais da sua vida? Você consegue contar nos dedos de uma mão só. Quantas vezes você brigou com um amigo, porque eles tentaram lhe fazer mudar de ideia, e depois descobriu que eles estavam certos. Olha que bonito. Algumas vezes você foi ajudado a se levantar, pela pessoa que você achava que mais ia ficar feliz com a sua derrota. Quantas vezes você foi apresentado para alguém e não ficou cheio de esperanças? Quantas vezes você olhou para uma pessoa na rua e pensou, vem cá, te conheço? Lembra daquele quadro? Vem cá, te conheço? Quantas vezes aconteceu isso? Eu te conheço de algum lugar. Algumas vezes você notou que alguém precisava de ajuda e simplesmente não fez nada. E algum tempo depois, quando você precisou, aquela mesma pessoa te ajudou. Quantas vezes você já abraçou seus amigos? Alguma vez você pensou que estava no fundo do poço e achou que uma sementinha de algo bom que você nunca teria encontrado se tivesse ido um pouco mais fundo? Quantas vezes você estava ao lado de alguém e sua cabeça não estava ali? Alguma vez você já se arrependeu de algo? Que falou dois segundos depois de ter falado? Aquilo que eu digo. Falou, já era. Saiu da boca, já era. Quem sabe dizer... Quem sabe dizer quantas vezes você já se tornou frio? Brigou com pessoas que não tem nada a ver com seus problemas? Não tem aquela música que você não gosta de ouvir porque lembra algo que você fez quando estava tocando a sua vida uns anos atrás? Ou lembra de alguém que você quer esquecer, mas não consegue? Tem alguém que você nunca viu pessoalmente, mas que quer conhecer? Ah, Facebook! Você já sentiu vontade de chorar? Só de pensar que eram boas, coisas boas, que na época você nem estava aí. Se você soubesse que iria morrer daqui 24 horas... Ah, pergunta legal. Para para pensar. O que você faria se você tivesse 24 horas de vida? Para quem você declararia-se? Quem você abraçaria? Alguém olhou nos seus olhos um dia e trancou a respiração mesmo sem sentir? Você já ajudou alguém que depois essa mesma pessoa te deu as costas? Tem pessoas para que você inventou apelido, apelido carinhoso, que só você chamava. Lembra disso? Ah, esse apelido... Os agancaram meu, bocão. Já tive Jerry Lewis, Arapinha, Bocão, Benço de Bater Bolinho. O cara me chamava... Hum, isso me dava uma raiva. Apelido irrita, né? O falava... Ô, ô, o Benço de Bater Bolinho. Meu, isso... Isso era bullying, não era? É, e nem sabia disso. Você já chorou? Por se lembrar de alguém que amava... E não pode dizer isso para essa pessoa? Você já perdeu alguém que gostava muito? Você já reencontrou um grande amor do passado e viu que ele mudou o que não era nada disso para você? Já aconteceu várias vezes. Achava que era o grande amor da vida e... Acontece, pô. Repara. A cada novo minuto você detém a liberdade de responsabilidade de escolher para onde quer seguir. Mas é bom lembrar que tudo na vida tem seu preço. Ah, você tem. Para para pensar. Eu, por exemplo. É texto, tá? Eu sou alguém muito diferente de alguém que eu era ontem. É coisa de louco, hein? Pode começar. Eu sou alguém muito diferente de alguém que eu era ontem. Eu mudei e continuo mudando. Eu gosto do diferente. O que os outros... Não atrai. Me fascina. Profundamente. Eu tenho sonhos muito grandes. E eu acho... Que vou realizar todos eles um dia. Talvez seja ilusão demais pensar assim, mas... Quer saber? Tô nem aí. Eu gosto de como minha mente idealiza esses sonhos, detalhes por detalhes, quando fecho os olhos. Verdade. Eu amo pessoas. Eu sou encantado com a humanidade, não por fora. Por aparência. Por cor de cabelo, olho, boca, perna, abdômen. Pode devagar. Sentimento, dúvidas, sensações. Melhorou. Reações. Eu quero ser psiquiatra. Vou entender, estudar, pesquisar, cuidar de cada um deles. Porque, pra mim, é uma paixão. Números é o que me fascina. Eu não tenho paciência. Só quando eu quero, eu gosto de mandar. É o texto, tá? Que tá falando. Problema é isso, hein? Eu me irrito com injustiças. Gente aproveitadora e mesquinha. Gente que acha que, por motivo, for, pode ser melhor que alguém. Eu tenho raiva e preocupação com a fome, com a pobreza. É ruim. Para mim, quando eu penso nisso, eu percebo que a minha ajuda, seja qual for, é pequena demais. Eu gosto de rir, dormir. Um pouco. Problemas, um pouco. Eu, por isso que eu tô sempre criando um. Eles me fazem me sentir forte. Mas, assim, ó. Não problemas grandes e perigosos. Problemas do tamanho que me satisfaça. Eu sou a lua. Eu tenho muitas faces. Fases, né? É, fases. Muitos dias. Muitos dias meus dentro de um próprio dia. Esse tal dia tem 24 horas. Mas o meu tempo, que eu quiser, eu tenho mais. Eu sou feliz, não pelas coisas. Pelas reações do meu interior diante delas. Pedi a do dia pra encerrar. Ó, essa é boa, hein? Hoje tem palmeiras e Red Bull. Me dá asas. Aliás, por falar em me dá asas, o... Deixa eu tirar a música aqui. O bíblico chega na igreja. Ele entra. Ó. Tudo bem aí, cara? Quem aparece na frente dele é o sacristão. Na porta da igreja. Você faz favor, cara. Me vê uma pinga. Sacristão. Olha pra ele. Ô, filho, ó. Aqui não tem pinga. Ah, não? Caraca. Usei pinga aqui? Não tem pinga aqui. Ah, então me vê... Um... Cunhaque. Cunhaque? Filho, aqui não tem conhaque. Porra, mas que barca é esse? Que boteco de porcareia, cara? Filho, aqui é uma igreja. Ah, é uma igreja? Então me vê um São Rafael. Ah, conhaque. Aliás, você sabia que foi o que eu gravei? Aquele comercial do Dre que fala... Que dureza. Ah, eu vou pôr aqui no final desse... Dessa nossa caminhada, o comercial do Dre, pra você lembrar. Que dureza. Foi legal. Bons tempos esse daí, hein? Já faz um tempinho, tá? Bom, então é isso. Boa quinta-feira pra você. Aliás, hoje a quinta tem... Cara de sexta, né? Porque amanhã é feriado, né? Muita gente já puxando o carro. Ó, final de semana... Ah, sabe o que eu vou fazer? Depois eu vou trazer imagens aqui. Vou dar um passeio de balão. Hum, será que você tem coragem? Ali em Boituva? Balão? Voo de balão. Vamos nessa? Vamos? Fazer um passeio diferente. Aliás, sobre o voo diferente. Tá bom? Vê se você se cuida. Bom final de semana prolongado. Presta atenção no que você tá fazendo. Com quem você tá falando, tá? Se for falar elogio, elogia, tá? Aliás, se for dar uma dura em alguém, chama no cantinho e fala o seguinte, ó. Tá? Agora, se for elogiar, fala pra todo mundo. Um abraço. Do tamanho do Brasil. Depois você coloca no busca aí, ó. Vídeo geolocalizado. Ó, choveu tanto aqui em Sorocaba. Onde, cara? Choveu bastante na sua região aí? Pelo amor de Deus. Choveu pra caramba. Então tá bom. Coloca no busca do Google aí. Vídeo geolocalizado. Você vai ver o que eu tô fazendo aí. De repente você conhece alguma empresa que pode ser ajudada com relação a esse vídeo, tá bom? Um abraço pro Fausto, doutor celular. Grande Fausto. Eu falei que ia mandar um alô pra ele aqui porque o cara arruma celular, tem celular novo, tem celular usado. Bem legal, viu? Doutor celular. Tem várias cidades aí. Depois você dá uma pesquisada no Google também, tá bom? Um abraço do tamanho do Brasil. Vê se se cuida. Eu tô impressionado com ela. Eu falo, eu ando e subo escada. E filmo. Tem coisa que eu jamais imaginava que eu ia fazer. Ó, esse som aqui ainda tem um eco, né? Alô. Ó, na escadinha. Tá ouvindo aí? Um abraço. Tchau. Tá ouvindo os passarinhos? Legal, hein? Curto isso. Vê essa natureza toda de manhã, parece que dá energia pra gente, né? Abraço. Cuida aí. Que dureza. 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 Tome um Dreyer. Dreyer. Desce macio e reanima. Aprecie com moderação.